Achou, pênalti ou não? Nicão já posicionou a bola na marca dos 9 minutos, vai partir. Diego Alves é pegador de pênaltis no centro do gol. Nicão concentrado com as mãos na cintura. Olha pro Atruilton Pereira Sampaio, procura não olhar pro Diego Alves. Nicão pra bola, na entrada da grande área, mãos na cintura, prepara a perna esquerda, autorizado. Nicão pra bola, bateu no alvo! Gol! Do Furacão! Nicão, numa linda cobrança de pênalti perfeita. No canto esquerdo, Diego Alves acerta, mas não chega. Acerta, mas não alcança. Nicão, na bochechinha da rede, no canto esquerdo do gol do Flamengo. Quase deu pro Diego Alves, a bola passou. Entre a mão esquerda do goleiro do Flamengo e o Gramado morre no fundo do gol. Nicão marca, Nicão marca, Nicão marca. Camisa no bilhoso e batendo o pênalti aos 9 do primeiro tempo. Nicão, pra fazer a torcida do Furacão muito mais feliz do Maraca. Aberta o placar no Rio de Janeiro e é gol do Atlético Paranaense.